Notícias Muppet de Última Hora E agora direto de Washington DC, esse telefone trará uma notícia quentíssima. Muito quente! Notícias Muppet de Última Hora Direto de Nova York, um ex-artista de circo que se apresentava como Bofo, a bala de canhão mana, disparou-se de um canhão ontem em cima de uma multidão que fazia compras. Felizmente nenhum dos transeuntes se machucou, mas Bofo não teve tanta sorte. A viúva de Bofo declarou, eu vou ter que começar de novo, pois minha vida ficou em pedaços. Notícias Muppet de Última Hora Direto do Brooklyn, Nova York, um certo Harry Oblongo, motorista de ônibus aposentado, disse que está mantendo o estado de Nova York como refém e que só irá liberá-lo quando receber 50 milhões de dólares em dinheiro. O senhor Oblongo, o sequestrador que pelo jeito parece não bater muito bem da bola, diz que não vai divulgar o paradeiro do estado de Nova York, mas que ele tem comida e água suficientes para sobreviver por mais 10 dias. Notícias Muppet de Última Hora O Oceano Atlântico acaba de ser sequestrado. O desaparecimento do oceano foi informado pelo vigia de farol Murray Patterson e ele foi acordado ontem de madrugada por 500 peixes que bateram à sua porta pedindo água. As autoridades suspeitam que o oceano está sendo mantido prisioneiro num puxadinho em Juazeiro do Norte. Sabemos que um bilhete de resgate foi recebido. Os sequestradores estão exigindo dois natais por ano e um beijinho da mamãe todas as noites. Ah, é cada um. Notícias Muppet de Última Hora Direto de Fresno, o Sr. Thomas Galli, ou... ou Galli, passou os últimos 27 meses ensinando a sua galinha de estimação a dançar balé clássico. Sábado passado, a galinha passou nos testes e se tornou membro do balé real de Copenhagen. Infelizmente, a Sra. Galli não quis se mudar para Dinamarca e fez um fricassê da bailarina para o almoço. Notícias Muppet de Última Hora Hoje não vai ter notícia. Notícias Muppet de Última Hora Francisco Marques de Mendonça, um frentista de posto de gasolina de Varginha, Minas Gerais, relatou que um disco voador aterrissou no posto dele ontem à noite. O Sr. Marques disse... Ah, eles não queriam abastecer, não. Só queriam usar o banheiro. Também, tadinhos, viajaram 80 milhões de quilômetros sem dar uma paradinha. Notícias Muppet de Última Hora Arnold Stockman, um sapateiro aposentado, teve uma experiência recente muito inesperada e nós aqui na Central de Notícias Muppet achamos que essa história deveria ser compartilhada com o mundo todo. E agora o Sr. Stockman vai contar com suas próprias palavras esse acontecimento bizarro. Bom, foi há uma semana. Eu estava em casa assistindo televisão. Devia ser umas nove da noite. De repente o telefone tocou, aí eu atendi e não tinha ninguém do outro lado. Aí eu desliguei e depois eu voltei a assistir televisão. Foi inesperado, né? Para outros acontecimentos inesperados, fique ligado aqui no Jornal dos Muppets. O Jornal dos Muppets de Última Hora O campeão dos pesos médios, Carlão Braga, disse que como ele derrotou todos os desafiantes no ranking dos pesos médios, ele vai defender o título na semana que vem contra ele mesmo. Vamos falar com ele direto do centro de treinamento. Carlão, você acha que essa luta vai ser difícil? Bom, repórter Muppet, provavelmente vai ser uma das mais duras, mas eu acho que vão conseguir me nocautear no décimo assalto. Dos primeiros assaltos, eu vou golpear mais o corpo. Depois eu vou bater na cabeça. O corpo do Carlão pode durar dez assaltos, mas eu acho que a cabeça dele já foi para as cucuias. Notícias Muppet de Última Hora A senhora Lola Branswell, de uma cidade no meio dos Estados Unidos, inventou uma dieta muito peculiar. Nos últimos dez anos, ela só comeu algas marinhas. Diga-nos, senhora Branswell, a senhora teve algum problema por só comer algas marinhas? Não, na verdade não. Só que duas vezes ao dia eu me sinto mareada me balançando com a marinha. É difícil sentir isso longe do mar. Copenhague, Dinamarca. O doutor Félix Oglobombe disse que após 30 anos de pesquisa, ele finalmente conseguiu descobrir a cura para a gripe comum. Nossa reportagem está no local e vamos falar com o doutor Oglobombe sobre essa grande descoberta. Pode se apresentar, doutor. É, é, eu sou Félix Oglobombe, em Copenhague, Dinamarca. Sim, doutor Oglobombe, pode nos falar sobre a cura? É, claro. Estava bem debaixo dos nossos narizes, dá para acreditar? Estou muito empolgado. Primeiro, fique longe de pessoas doentes. Isso é muito importante. Depois, cubra a cabeça com um saco de papel marrom. Jogue mel sobre sua cabeça e prenda a sua respiração por mais ou menos uma hora, tá? E isso cura a gripe comum, doutor? Perfeitamente. Ah, 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 tchuuu! Talvez não. Sim, eu entendi. Então, muito obrigado, doutor Oglobombe. Lembre-se, sempre que houver uma baita notícia, vocês não verão ela aqui. Tchau. E agora, mapa especial. Manchete, Dallas, Texas. A senhora Billie Lee Bunkers desta cidade recentemente estabeleceu o recorde mundial para salto no lugar. Ela começou a saltar no lugar há três meses e até agora já saltou 652 mil vezes. 652 mil e um! Quantas vezes? 652 mil e dois! Ah, senhora Bunkers, a senhora por acaso precisa de incentivo? Ah, não. Tenho todos os incentivos necessários. Ah, como assim? O lugar em que mora é uma brasa. Ai, ui! 652 mil e três! Uma história, de fato, cheia de coragem e calor. Como você me pôs essa fria? Notícia Snuppet de última hora. Direto de Brunswick, o senhor Melvin Cosgrove subiu num poste de nove metros e sentou-se numa plataforma de dois por dois. O objetivo? Bater o recorde mundial de permanência nas alturas. Isso foi há 16 anos e ontem a esposa dele começou a se perguntar por onde o Cosgrove andava. O fato é que ele já tinha 84 anos quando tudo começou. As autoridades subiram no poste hoje cedo e descobriram que, infelizmente, ele faleceu. Como tributo ao seu corajoso marido, a senhora Cosgrove anunciou que, em Brunswick, nos próximos dez dias, ela vai hasteá-lo a meio mastro. Essa foi horrível. Notícias Snuppet de última hora. Direto de Mobile, Alabama, a senhora Beverly Shepard fez história na aviação nessa cidade do sul. Semana passada, a senhora Shepard fabricou um par de asas, as prendeu no corpo e voou até Dallas, Texas. Aqui está ela, direto do Texas, para nos contar os detalhes. Nossa, eu tô mesmo na TV? Sim, senhora Shepard, está sim. Pode nos contar os detalhes desse feito surpreendente? Como assim surpreendente? Foi muito fácil. Eu só fiz asas de alumínio e cobri com penas de galinha. E aí prendi as asas com fita crepe nos meus braços. Sim, sim, continue. Ah, eu fui para o aeroporto, entrei no avião e voei pra cá. O que tem de mais? Eu não faço a menor ideia. Notícias Muppet de Última Hora. Nossa redação hoje foi inundada com ligações relatando que os móveis por toda a cidade estão se transformando em monstros. Sete pessoas teriam sido atacadas por uma gangue de sofás desordeiros na zona leste da cidade. Uma mesa de jantar posta para oito supostamente comeu os oito para os quais foi posta. Quando contatado para comentar o caso, o xerife David Golias garantiu que o boato era falso. Segundo o xerife David Golias, não há hipótese de um móvel se transformar num monstro. Cientistas de toda a cidade confirmaram que tal ocorrência seria impossível. Acontece que objetos inanimados não podem se transformar em monstros. Ainda assim, a misteria em massa pode ser devida. Ao que os psicólogos estão chamando de móvel fobia. O medo terrível do aumento dos preços dos móveis domésticos. O fenômeno parece estar relacionado à inflação durante o mês passado. Mas as pessoas estão sendo aconselhadas a relaxar com a certeza de que seus móveis não se transformarão em monstros. Isso é tudo por hoje da Central Muppet de Notícias. Boa noite! Rapaz, essa manchete dos móveis foi ridícula! Notícias Muppet de Última Hora Direto de Milwaukee, Wisconsin Médicos em Milwaukee relataram um fenômeno nunca antes testemunhado clinicamente. O Sr. Gus Klinger, que trabalha como soldador ao longo de um período de três meses, se transformou num tapete. Aqui está sua esposa, Sra. Klinger, para explicar o que aconteceu. Bom, tudo começou com um simples e pequeno tufinho de pelo no pé da barriga, mas aí ele foi se espalhando, se espalhando, até ele virar um tapete de nove por doze. Com franjas. Então, a solução foi pedir o divórcio. Só isso. Mas por que, Sra. Klinger? Ah, por que ele não combina muito bem com as minhas cortinas? Snuppet de Última Hora Direto de Londres A Sra. Lola Thomas acabou de devorar, sem nenhuma piedade, um trator a diesel inteiro. Diga-me, Sra. Thomas, por que fez uma coisa dessas? Bom, acontece que meu médico me disse que eu precisava de ferro. Então, eu comecei comendo algumas maçanetas e umas máquinas de escrever. Mas nada se compara a um bom trator a diesel com batata frita e ervilha, né? Que façanha extraordinária. Mas como foi que a senhora fez isso? Ah, eu fiz ele ao ponto para mal passado. Será que ela está me fazendo de trouxa? É bom. Muppet de Última Hora Diretamente de Boston, Massachusetts, a Sra. Gretchen Powers, daquela cidade, está tentando entrar no livro Guinness de Recortes, recitando a sentença mais longa do mundo. Ela começou a falar há seis semanas e os vizinhos dizem que ela não parou desde então. Nossas câmeras Muppet estão na casa dela agora. Sra. Powers, pode falar. E o cachorro caiu bem no nariz da árvore para dentro da fábrica de espaguete enquanto seis milhões de homens marchavam em suas buzinas de navio ou sob um ônibus de dois andares. Sra. Powers, posso interromper um segundo? Mas pelo bem da torta de lasanha eu vou, disse o porta-voz do grupo, que usava um conversível de gola alta, porque a chuva caiu pela primeira vez... A sua sentença é longa mesmo, mas eu não estou entendendo o bulhufa. No que foi dito, mas não foi culpa do arbusto de mirtilo. Mas sim, quando os investigadores chegaram à fábrica de espaguete... O marido da Sra. Powers disse que absolutamente tudo o que ela falava fazia sentido. Ele declarou isso do seu lar atual, o hospício Kliegenbein. Depois da cidade assombrada, eles seguiram por uma torta de água. Nossas Muppet de Última Hora, direto de Moscou. Sergei Lenovski, que os russos afirmam ser o homem mais velho do mundo, comemorou seu centésimo nonagésimo sexto aniversário ontem, respirando fundo. Sergei tem 96 filhos, 150 netos e 228 bisnetos, nenhum dos quais o visita. Como disse o seu filho mais novo, ele tem um cheiro estranho.